oi 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 eu tô muito cansado e esse não Vamos lá, ela vem aqui, tudo bem. Eu acho que a gente vai ouvir uma espucosa. Eu acho que vai ouvir esse animal. Eu estou falando, minha esposa é uma esposa. John scared hey you are play wrong wrong way on the wrong way utanga can tell a wrong way on the ready sooner I'm chicken tell and later so good team model maluma diri mchick there's a good thing at tingling cheese on the sum of the Nós estamos vendo o meu filhinho e nós vamos com isso. Nós estamos com ele e nós vamos com isso. Nós vamos com o que nós vamos com isso. Nós vamos com nós. O encontro com os cintos. Os cintos deles como... Todos eles... O encontro com os cintos. O encontro com os cintos. O encontro com as pessoas. Os cintos de uma casa. Os bancos são representados. Os cintos deles olham. Os cintos descaniros são muito importantes. No meu Deus, então você já tava com mal as caras assim. Se você não tiver, eu me agradeço. Eu fico legal. Eu cheguei, né? Tudo bem... Aqui eu estou bem. Arteiro O Ben O Ben O Ben O Ben O Ben O Ben O que é que é que eu disse que era um artista? Eu falei que era um artista. Ele disse que era um artista, mas era um grande comparação. Porque ele nos faz dizer que era um artista que devia ser estudiante. Eu não estou aqui, mas o que é isso aí? Eu não estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tenho a ir para mim. Eu não sou de mim. Eu não sou de mim. Eu sou de mim. Eu não sou de mim. Eu falo. Eu não estou de mim, quando eu estou de mim a saber que ele não está rambando. Espero que vocês tenham falado. o lixão no manhood chungu hi don't go as a seguir a gafana na me how I mean viajar galben wajana day big big in love and on fake o leu guanfa eu leu Então, o que você quer dizer? Eu quero dizer que é isso, é isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Como que a gente está fazendo que a gente é muito mais jovem. É isso aí. Eu não sei o que é isso aí. Eu vou dizer, O que é isso? e berdoa do meu pai. Lorena Niaati... Marlene Yaz... E. Marlene Yaz... E. Marlene Yaz... Ufa... Eu quero falar sobre o Silvia. É Lorena. Eu quero falar sobre Lorena. Eu quero falar sobre Lorena. Eu sou a minha filha, Amém. Viu que está aqui? Davi o iPhone. Foi um momento da via de face-to-face. Você só viu isso? Eu estava a fazer isso, porque não era muito importante. Eu estava aqui. Quando eu estava aqui, eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava aqui. pelo menos, mas ela estava a nisso quente fazer a coro de chat, ela estava dando o que ela estavaavantando. Ela queria deixar na telha que a gente ia virar o que ela era grande. Eu falava, eu falava que era grande, mas uma garota é muito grande. Eu não estou a dizer, porque eu estou a dizer, se eu não estou a dizer, tchau, o que ela está a dizer? Eu quero dizer... Valter, uma cabeça... Valter, uma cabeça, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa. Ah, eu quero dizer que eu estou aqui... Vámonos todos eles sefrão que a turma não é nova. Dos sapatos não tem nada amado. Nos anos teve que ser um velho. Eles estavam chegando e perdiando, mas ela estava ficando mal. Tinha pela mulher, tinha que estar aqui. Ela não estava. ela estava estambela. Ela estava fazendo o carro. Agora a gente estava fazendo o carro. Essa é a igreja de Zico. Lá, ou, ou, sabe? Lá, ou, tega mundo, é o que fala na minha. Uma escaseca que é bonita, parece de James Hodge. O que é bem, o que é que eu tenho aprendido? O que é que eu tenho aprendido? O que é que eu tenho aprendido? Eu entendi, o que é que eu tenho aprendido? Eu entendi, mas eu tenho aprendido. Você tem que ser que eu recebi. Ela é chica. Eu tenho gostos de mais eu. Eu sou que eu tenho aprendido. Eu sou que eu tenho aprendido. O meu filho, meu filho, eu sou a mulher aqui... De Lula de Mozes... ...amorando-se. É óbvio. Você não está se falando, eu vou aparecer aqui, num caso. Você acabou de ver? Você vai comparar a Lula de Mozes. Eu! Eu não vou fazer isso. É que eu quero falar, mas eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Ok? Eu não compara o Mr. Bao. Eu não compara o meu ninja, o Mr. Bao. Ele não é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu e meu filho, meu filho, que ele era um homem. Eu e ele. Eu e ele era o homem tão feliz. Ele era muito feliz. Ele era um homem que não tinha muito tempo. Ele era realmente muito feliz. Ele era muito feliz, e ele era muito feliz. Ele era muito feliz e queria voltar para ele. E quem sofre, quem sofreia e que você não conseguiu? O que é que é isso? Até agora eu e então. Isso é compulsório. Eu me envia um tridente. Então, venha com ele. Eu queria falar. Eu venha. Ele estava bem ligado. Ele disse que ele estava bem ligado. Ele estava bem ligado. Eu pensei que ia ser assim. Eu te heim era bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Armando. Carl De Messias. O que é este tipo? O que é o que é o que é? A fortuna é o que é? O que é? O que é o que? O que é? O que é? O que é? Então, você estava falando? Nós estamos com eles, eles não estão com gente. Nós estamos com você. Ele explicou, eu vi as filhas do meu trabalho... Que ela me deixe, eu deixe quarteir. Vamos lá! Eu falei, vem, vem! Ele disse, vem, vem! Existe isso, vem! Eu já vi, vamos lá, vamo! Eu vi ele, vamos lá, mas eu! Vamos lá, vamos lá! Tchau, vamo lá, nós toiremos, pum! so, olha, o que você está achando, o que você está achando? estou no dia bem, mas, qualquer coisa, você está achando um procurador. você está achando um pouco, e a gente está achando um pouco, e a gente não está achando um pouco, um bom e eu não estou achando um pouco como eu vou falar um pouco. Então eu reforçou a sugestão ao mesmo que eu fiz. E pra mim que a minha vida era muito forte, a gente que está suscrito, porque a gente quando a gente quer, ou não vai terkido, a gente vai se impressionais. Quando ela estava naquele lugar, a gente não ia pensar em ter que ver. Então eu pensei que eu me coloco. Devo estar throatando. Eu não sei se fazer isso, mas eu pedi isso. Eu ensinarei isso. Eu sei como vinha aqui pra fazer isso. Eu poderia mexer, mexer com ele e mexer com his circulação, mexer com os chefes, com o péssaro. Eu disse que ele estava fazendo isso. Então, eles falaram, eles falaram, mas não estão. Eles falaram, eles falaram. Como assim? Atovete lavando. Ava mubi. Ava mgencijele. Somajue. Okalonga ngondo. Auleri. Owe. Otawe. Ufiko. Ogu lichia. Oangitele sia. Kotilamon. No, no. Auleri. O uhi. clipito. Umayata. Uwe. Oni amanda. Umayata utahokothu. Tutakwalaco. E aí, o que é isso? o homem fala assim, mas como o homem já fez, o homem falou, mas as pessoas tem que entrar, mas as pessoas que estão no fundo, mas elas falam gibi, mas elas falam o acrílico, mas elas falam, mas elas falam, mas elas falam o acrílico, mas a pessoa pode ir para a gente. A pessoa pode ir para a gente. Ela pode ir para qualquer jeito. Sabe? O daquilo é o namsojo. Canmambo. Nhamango. 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 Pode mudar aí, pila lá, vai ter que ter que entrar pra esse bote em si. Ai, p jerk, prato. Quando os bote, eu teco, eu teco e teco a... entra ver, a não ver. Eu gosto de se acumular, ele é igual. Espelha, olha... Espelha, gué. Espelha, olha... Espelha, gué. Espelha, olha... Ai, ensilha, espelha. Espelha, gué. Não, então, quando você parece, quando você está falando, você pode se dar a melhorar para você. Obrigado. Ele começou, ele estava na vida. E ele começou a morrer. Quando ele chegou, ele começou a morrer. Ele começou a morrer. Ele fez muito descerar o coragem, ele fez muito por isso, e disseu na boca dele. Ele disse que ele começou. Ele morrer com a morrer. dao escuma suscuma susteca o jeito a gente hoje tem que ser com esse cachorro o fama nasceu o fama nasceu noven o gama ou a escola primária não vou funcionar oi a escola primária ou a combina a escola primária as banalias teve uma só fundei a escola primária começou a fundei segunda, terceira, quarta quinta os 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 oi a escola primária oi pi si os oi e oi 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 Eu me lembro do que você está nessa hora. É tudo isso, você está fazendo isso. Você está fazendo isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você está ficando rurra. Você está ficando rurra. É isso aí, você Jedi como um homem e aí, você vai me dar uma garrafa e então vai vir aqui ele não vai me dar uma garrafa A gente vai fazer isso vai sair daqui tá aqui foi a garrafa ... Ah, que eu tô emocionado Então, ele acaba e coloca... ele está aqui, porque vocêêtes com certeza e... eu não vou ficar no sul, eu não vou ficar na rua. Eu não vou ficar lá. Vem aqui, as pessoas lerem. Eu não vou ficar na rua. Aeah. Ele não tem um monte de people que estavamando. Então eles estão no mundo que não fosse voltar. a gente não vai ficar com a gente mas não vai ficar com essa coisa mas não vai ficar com a gente ok então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Não, não. Não. Mas vinha na noite. Nunca vinha de Dubai lá. Nunca vinha com o antítomo, na corça, no steam. Maravilha de bênçãos. Julina Braa, Albert, Albert, Úncele, e isso é isso. Mãe, eu te lembro. Eu te lembro. Eu me falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. 19 horas. Eu falo 19 horas. Eu falo 22 horas. Eu falo 19 horas. Eu já era manteu. Eu conversava com a gente bonita. Eu estava muito feliz. Eu estava com a vida de mim e eu estava com a vida. Eu estava com a vida de mim, eu estava com a vida de uma vida e ela estava com o filho. Eu estava com o filho de mim. Eu estava com isso em mim. Então, eu estive com a frente, quando a gente conversou com ele. Então, a gente conversa com o trabalhador ela tivesse uma voz da lente e ela meia. Ela meia tranquila e meia. Ela meia muito feia. Eu assisti com a mulher que eu fiz do que eu fiz. Eu adi Bitius de fazer as suas mãos. Então, ela meia que as pessoas meia fazer muito. É... Não sei se não. Não sei se não. É... Porque... Alberto, a uma vez que fale é a mulher, a vencedor. O que você não vê? O que não é a mulher? O que a polícia foi? É... O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu não sei se eu. Eu sou o Sr. Nguenya. 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 Eu estou muito feliz. Eu sou o que era o produtor. Eu sou o vice-presidente. Eu sou o vice-presidente. Eu não sei se que o senhor podem ser preocupados. Eu nunca sei se que estão me preparados. Eu não sei se que eu quero fazer com tudo em todos os Créditos. Eu não sei se... Eu não sei se que eu sou grande. Eu sou grande. Eu não sei se... Ela se queira sempre. Eu não sei se que vocêswere pelo George glaube. o seu computador o ser dar e da unha amiga maluja jofão estadual bom boot olha como ele camasão dao mais uma música mina maldouche Quem acontece é que aqui estava gente... Muita não muda... Muita não muda! Assim, normalmente está nos sentindo, que, quando você monta, você vai fazer a casa, e você vai fazer a casa. Por que você coloca dinheiro? Você também não sabe nada, mamãe, sou eu, sou eu, sou eu. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada. Eu sou uma pessoa, tudo em casa, tudo em casa, tudo em casa, tudo em casa, tudo em casa e! O que é isso? Eu vou ficar carregando. Ei, eu estou falando no entretimo! Mas nunca... Eu estou falando no entretimo! Eu estou falando no entretimo. Eu estou falando no entretimo. Eu me chamo de espéciego e vim para a gente. A gente volta de 20 horas. A gente volta de 20 horas e vim pra ela. Eu me chamo de papá. Eu não me chamo de bonita coisa. Eles vão ver lá. Se tiver um trabalho a sereda Inicolou a gente por onde você vai Quando a gente acaba com o monarquésico Falei, falei, falei Ok, ok, ok Falei, falei se trouxe esse púlpulo Sabe? Como eu disse púlpulo assim? Estava com o guai E nao direi o bíquio Aquele que acabou de pegar Azzar lê la mina Aizzar lê a gente Com licença O sol Como é que a gente A lê a calada A lê Como é que a gente A gente pode falar E chegando . . O gandado está em tirar ela de 1,000 anos, e isso acontece até agora. Ela não se diz, ela diz, não. Eu digo, e eu quero ela, e meu pai, eu vou falar, e, pai, eu passei, e aí? Como eu quero você estar no gato, eu sei lá. Eu passei ali, ó, seu filho, a mãe do outro, eu passei ali, eu passei ali, não passei ali, eu passei ali. Ela está no gato. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Oh, goodbye. Falam já manhã.